Muito boa noite ao Mr. M dos concursos aí no Mr. M News, uma notícia urgente aí plantão que a gente vem agora no final da noite do dia 8 de julho aí quinta-feira pra você que é aprovado na Polícia Rodoviária Federal, pra você que é aprovado na Polícia Federal e pra você aí que torce por todos os aprovados pra você que é amigo, pra você que é da família, pra você que tá junto aí nessa luta de poder fazer o maior efetivo aí da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal da história do Brasil e auxiliar aí que a gente possa, juntamente com esses amigos aí, poder comemorar essa vitória aí de todos serem nomeados no concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal Hoje à tarde, agora há pouco, às 6 horas, eu divulguei um vídeo onde falava dos 3.500 aprovados aí no concurso da PRF A gente tem ainda também as cotas, que eu não passei ali na questão, mas temos mais além dos excedentes, apenas dos 3.500 nós temos as cotas também, pra contar no número de excedentes deste concurso Mas agora eu venho numa notícia muito importante aqui no final da noite, que eu não poderia trazer pra vocês que a gente tem uma novidade, é muito ótimo isso, essa questão que todo mundo já sabia que era um bem viável de poder lutar pela nomeação de todos os excedentes, porque é necessário e eu vou fazer entrevista aqui com o Vitor, que é o presidente da Comissão da Polícia Federal onde a gente vai trazer os dados, tudo certinho, de como é viável e sim é necessário a nomeação de todos os excedentes que passarem por todas as fases da Polícia Federal E também agora a gente tem a questão da Polícia Rodoviária Federal e a questão agora de uma emenda que surge aí no final da noite, no final do dia, hoje, dia 8 de julho Então, nós temos aqui o quê? Nós temos o deputado, o deputado Nicoletti, ok? Em suas redes sociais, ele faz um anúncio, ó Ele apresentou emendas à LDO de 2022 para garantir a reestruturação das carreiras e a convocação dos aprovados, de quem? Das carreiras da PRF, da Polícia Federal e do DPEM Alô, DPEM, você também! Olha só aqui, olha o rimou, né? Alô, DPEM, você também! Rimou aqui porque são as três carreiras, então a gente vê uma possibilidade muito grande de que com esse envolvimento, com essa mudança, com essa emenda na LDO que possa, assim, haver um movimento grande aí pela nomeação de todos os excedentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do DPEM Então, é muito importante aí você, aprovado, ok? Você, aprovado, se mobilize nas suas redes sociais para que essa emenda ganhe apoio, pressione os deputados para que consiga essa emenda passe, tá? Então, olha o que ele coloca, ó Apresentei na Comissão de Segurança, de Orçamento, relativa à reestruturação e à convocação de todos, tá? Inicia, amanhã será iniciada a votação das emendas na Comissão de Segurança Pública Marquem nesse post os deputados policiais, também os aprovados dos concursos da Segurança Pública, para que eles saibam das nossas emendas e nos apoiem Vamos juntos nessa luta Então, olha só, o deputado Nicoletti, busque também nas redes sociais o deputado Nicoletti ali, busque para você ter todo esse embasamento para que você possa compartilhar, para que você possa buscar também pressionar, para que seja aprovado, para que seja feita essa emenda para que se busque a reestruturação, então, na questão das carreiras e que se consiga a nomeação de todos os aprovados nessas fases, nesse concurso tão importante aí, que foi tão difícil para muitos, né? Pagou exame, pagou um monte de coisa, né? Várias fases, né? Então, realmente é um ensorço válido que nós temos aí no concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e o DPEM também entra no jogo agora, o DPEM também Então, vamos lá, novamente a frase do DPEM também Vamos lá, vamos falar então mais um pouquinho dessa questão Então, eu acho bem viável, eu acho bem importante isso que é posto pelo deputado Nicoletti Então, a gente tinha o quê? A gente tinha uma organização dos grupos de aprovados Eu vou deixar o link aqui da Polícia Federal da Comissão de Aprovados da Polícia Federal Eu acho que eu tenho, se eu não tiver aqui o pessoal vai me passar já da Polícia Rodoviária Federal vai me passar o link também para deixar aqui para a comissão nesses que estão se organizando Então, você está aprovado, está na próxima fase do TAF aí da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do DPEM se organizem, né? Entra em contato aqui com os responsáveis da PF, PRF E você do DPEM, eu não tenho contato Eu não sei se tem uma comissão ainda do DPEM Olha só, surgiu agora a necessidade também Se o DPEM também tem essa possibilidade aí de tentar chamar mais que apenas as vagas, né? Então, é bom fazer uma comissão já porque agora a próxima fase é o TAF do DPEM Então, que vocês possam estar fazendo uma comissão e repassem aqui que a gente está divulgando também em todos os vídeos aqui colocar o link aí para ter acesso para conversar com a comissão Então, muito bem, essa notícia dessa noite é o que nós temos aqui Deixa eu ver aqui se tem uma coisa diferente aqui do Nicoletti, mas não É exatamente isso aí, ó A deputada Nicoletti faz essa manifestação em suas redes sociais de que está entrando com essa emenda na LDO 2022 E é bem possível, né? Desde o início ali que se comentou sobre essa questão Desde o início que eu disse Olha, vai passar tantos no TAF Eu acho que é bem viável Tem os números Nós vamos apresentar os números também ali na entrevista juntamente com a comissão da Polícia Federal Que a defasagem que existe no quadro hoje é uma defasagem grande Ok? Até se ventila nos próximos anos fazer um outro concurso Tem gente falando que já o ano que vem eu já teria um outro concurso sabe? De tanto é necessário Então, eu acredito que o mais correto é o quê? Não é fazer um novo concurso O mais correto é o quê? Eu nomear as pessoas que estão aí que passaram tem uma lista aí com pessoas que estão aptas a assumirem que conseguiram passar em todas as fases do concurso ou então nada melhor do que nomear essas pessoas para serem ótimos policiais federais ótimos policiais rodoviários federais porque esse grupo que entrou aqui é guerreiro passou pela pandemia fez a prova estuda, não estuda tira casaco coloca casaco vai fazer a prova no meio da pandemia ok? Todas as dificuldades frio pastar com frio com calor no Ceará né? Eu por exemplo fiz numa prova que eu não tinha que ficar com a janela aberta num frio de 7, 8 graus em Porto Alegre imagina o vento soprando eu fazia a redação tremendo enquanto não passaram por essa situação então o pessoal que foi aprovado nesse concurso realmente são guerreiros são pessoas aí que merecem merecem realmente assumir o cargo de policial rodoviário federal de policial federal e agente penitenciário também do DPEM não vamos esquecer do DPEM agora que entra nessa possibilidade com essa emenda do deputado Nicoletti ok? Então o deputado Nicoletti apresenta essa emenda aí para viabilizar a possibilidade de nomeação de todos todos os aprovados excedentes no concurso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal ok? Essa foi a notícia urgente dessa noite fique conosco aí se inscreva no canal se você não é inscrito e acompanhe sempre o que tem no mundo dos concursos por gentileza se você é da comissão de aprovados se você faz parte desse grupo ali e não é inscrito se inscreva se inscreva no canal porque a gente eu conto com vocês aí para que o nosso canal possa estar crescendo e possa estar divulgando cada vez mais o interesse dos concurseiros e claro um dos interesses nossos é esse da Polícia Rodoviária é da Polícia Federal é do DPEM é de poder ajudar aí com que as nomeações aconteçam e que o serviço público fique cada vez melhor ok? Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima